Rádio Revolução Web, Rádio Revolução Internet, a rádio que é louca por você. Estamos aqui direto da cidade do Samba, onde hoje foi lançada a marca Rio Carnaval, que em conjunto com a Aliesa é responsável pelos desfiles da Escola de Samba. E com a apresentação da marca Rio Carnaval, que na verdade é uma marca que com certeza pode simbolizar um marco na história do Carnaval do Rio de Janeiro, do Carnaval da Escola de Samba. Eu vou começar aqui com a Alice Gelli, que é diretora criativa do projeto Tati, que ajudou nesse desenvolvimento dessa marca Rio Carnaval. Boa tarde, Alice. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, desse trabalho, que com certeza é um trabalho marco, como vocês comentaram ali na coletiva de imprensa. Oi, tudo bem? Muito obrigada. É um trabalho que foi construído a muitas mãos, é um trabalho que a gente teve uma equipe enorme, não só dentro da Tati Design, mas também de parceiros de fora. E foi muito importante essa união de tantas pessoas para poder desenvolver uma coisa realmente relevante, que a gente espera que seja. Então a gente fez entrevista com mais de 8 mil pessoas online, a gente fez entrevistas com personalidades do samba, para a gente poder entender de fato, genuinamente, um pouco mais da cultura, para poder desenvolver alguma coisa que essa comunidade se sinta representada. Então foi muito importante esse lançamento aqui hoje, está sendo muito legal a repercussão, entender que essa marca é viva, que ela samba, que ela acolhe todas as escolas de samba, todas as suas cores, e que ela ainda tem muita coisa pela frente aí para explorar. Alice, durante a coletiva, na apresentação dos slides, né, e nas entrevistas, conversando com o povo que curte, que vive, que vive o dia a dia do carnaval da escola de samba, e um dos pontos principais, qual seria, para simbolizar a escola de samba, qual seria o símbolo principal? Que no caso, faz a bandeira, a bandeira da escola de samba, e tendo como grande representante, que é o seu meio sorriso, que na verdade, até fazendo uma brincadeira com a palavra, é uma grande bandeira do carnaval do Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse desse processo, que a gente pôde acompanhar ali no girado, que até o fato do girar da porta-bandeira, ela cria um efeito que até, digamos, não sei se facilitou, até ajudou vocês na criação desse design. Claro, a gente entendeu na pesquisa, né, que a bandeira, no caso, era o símbolo mais importante, e junto com ela, a sua portadora, né, claro, que é a porta-bandeira. A gente teve acesso a uma das maiores porta-bandeiras, que é essa é a Minha Sorriso, e ela foi muito importante no nosso processo, e veio nos ajudando, a gente trouxe tecnologia para poder capturar esse rastro, né. Sem tecnologia, você não consegue visualizar aquilo que você está falando dos slides, que é aquele rastro todo da bandeira. Então, a gente trouxe tecnologia para poder visualizar esse rastro, e a partir dessa visualização, entender como que a gente desenvolveria a marca e todos os atributos dela e sua linguagem. Agora, uma curiosidade minha, antes de você participar desse projeto para desenvolver a nova marca, a Rio Carnaval, em conjunto com a Liesa, você já tinha contato com o mundo do Carnaval, com o mundo da Escola de Samba? Sim, eu sou apaixonada pelo Carnaval, muito pelo Carnaval de rua, mas também pelo Carnaval das Escolas de Samba. Eu tive o prazer de estar aqui dentro, quando a gente fez, eu participei das cerimônias paralímpicas, então eu estava no time criativo das cerimônias paralímpicas, e a gente fez muita coisa aqui dentro dos barracões. E aí foi muito interessante, porque me deu um contato ainda mais próximo das pessoas do barracão, da comunidade, dos samba-enredos, e aí ver tudo sendo montado, tudo sendo feito, me deu ainda mais vontade de estar lá. Então, já fui várias vezes nos desfiles, espero estar lá esse ano. Durante a apresentação do design também, da questão envolvendo essa nova marca, em conjunto com a Liesa, que a gente viu ali que a possibilidade, na verdade, a marca, e é claro que o mundo, ele gira em torno da economia, gira em torno de lucro, eu acredito que essa marca tem a ideia no futuro que as escolas possam, com o uso da sua marca, ter um faturamento além do seu dia a dia, o movimento da Ana Esquadra, o próprio desfile, e essa marca também vem com uma ideia que as escolas possam faturar mais com o seu próprio produto. É, eu acho que a ideia principal é que a gente tinha um produto incrível, que é o Carnaval, e que ainda não tinha uma marca que representasse esse produto. Então, a gente quis tentar profissionalizar e ajudar a visualizar para as pessoas que não são de dentro, o que é o Carnaval do Rio, o que são essas escolas, e aí por isso que a gente fez essa marca que agora é uma representante das escolas de samba. Então, Alice Gelli, muito obrigado por participar na nossa rádio, a Rádio Revolução Web, a rádio que é louca por você. Agradecendo pela sua participação, pela belíssima explanação ali durante a coletiva para falar da nova marca Rio Carnaval, e que esse seja o pioneiro de muitos trabalhos que possam vir pela frente envolvendo o Carnaval do Rio de Janeiro e o Carnaval da Escola de Samba. Muito obrigado. Obrigada, que assim seja.